Fala Fiotes, eu sou o Kalil e hoje eu gostaria de estar aqui trazendo um baita monstro de gameplay com as melhores experiências possíveis, mas não. E aí, que porra é essa, mano? Cara, desculpa galera, mas velho, ai meu Deus do céu, quem comprou Anthem na pré-venda assim como eu e tava ansioso demais, né, pra uma demo jogável, sim, eles entregaram hoje. A demo? Não. A prova de que não dá pra confiar na EA de cara, meu, fazer pré-venda e essas coisas todas. Caras, a demo, né, é a pior demo que eu testei até agora. Sério, há horas, meu, todos os VIPs, né, vamos assim dizer, né, a galera que pagou pela pré-venda aí do jogo, né, tá tentando acessar a demo que eles supostamente disponibilizariam hoje, né, E tá todo mundo louco, porque não é possível acessar. O game raramente sai da tela principal, né, e quando aí por uma intervenção divina sai, tipo, você até entra no jogo, começa o gameplay em si, Mas no momento que você veste, né, a sua javelin, né, a sua lança e tal, você fica na tela do loading pra toda a eternidade, trava, aí você tem que finalizar, entrar de novo, torcer pra conectar com os servidores, Enfim, sinceramente, eu tô muito decepcionado, porque eu realmente investi dinheiro e não pouco nesse jogo, né, e eu esperava aí um carinho, uma atenção maior por parte da empresa pra quem confiou nela, né, Porque na boa, uma coisa é você ter jogado o game de alguma forma e falar, pô, meu, eu vou investir porque eu joguei, gostei, vi que é bom demais Mas a maioria de nós, meros mortais, nós não jogamos, né, nós conhecemos o game daquilo que vimos na mídia, então fomos lá e compramos, apostamos E quando chega o dia da primeira experiência, olha a merda que dá, né, segundo eles no Twitter e tal, tá todo mundo lá correndo pra resolver isso aí Mas, cara, perdemos um dia inteiro aí de demo, no mínimo, EA, no mínimo, nos dê mais um dia por essa baita falha, baita falha Galera, depois de várias horas tentando entrar no jogo, esperando, cara, meu, consegui acessar, tá, uma arena aí, pá E eu vou mostrar pra vocês qual foi a minha impressão, como que foi essa minha gameplay, né, e não foi das melhores já de início Mas vamos lá, vamos dar uma olhada Essa que vocês estão vendo aqui é a minha, de Evelyn, né, a minha lança e tal, como você quiser chamar o traje Muito bonito por sinal, eu já dei uma personalizada nele, né, que a parte de forja, né, que é o lugar onde você customiza o seu traje É incrível, tem muita coisa pra se fazer lá e não dá pra negar, isso tá demais, assim como o gráfico também, né Se vocês que compraram o game e apostaram aí num jogo bonito, sim, vocês terão um jogo bonito Porque, ó, não chega nem a ser bonito, é lindo, graficamente o bagulho é incrível A jogabilidade eu apanhei muito, apanhei muito, mas depois que eu fiquei insistindo e tal, consegui sair pelo menos do lugar Deem uma olhada só X, ele pula Triângulo, ele ataca O bolinha, ele dá o dash, tá ligado? Dashzinho Ok O quadrado, galera, se eu manter ele pressionado, ele vai trocando de arma Tá vendo ali no canto direito? Eu mantenho ele pressionado e ele vai trocando de arma, olha só Eu posso colocar duas armas R2, L2, né, é a mira E R2, o tiro Padrão de qualquer shooter normal Também tem a opção de lançar granada, tá ligado? Fora lançar granada Eu consigo dar um outro, soltar um míssil Beleza Por enquanto, tudo show de bola E aí, a gente partiu mesmo pro gameplay, né, cara? Vamos lá Dá o pulo Aperta lá o L3 Que ele começa a voar Tá tranquilo Aí, galera Mano Começou a se... a mostrar pra mim, né? Olha só, quebra de quadro Ó, ele volta Alguns frames Pelo menos nessa... nessa beta que eu tô jogando, né? Não sei se com vocês aconteceu isso também Mas comigo, ó, tão vendo? Aconteceu de novo Eu tô jogando Do nada, ele volta alguns frames E vocês vão notar Que isso é durante toda a gameplay Aqui, ó Vocês viram ali embaixo, aquela linha vermelha Os motores sobrecarregam, né? E aí eu preciso descer, molhar ou alguma coisa assim Ó, vocês viram de novo a quebra de quadro ali atrás? Eu vou andar, galera Vocês vão ver que... O game vai voltar um... um ou dois segundos Pra trás Presta em... Olha lá, viu? Eu tava voando já Eu caí no chão de novo No mesmo lugar que eu tava Cara, muito bizarro, cara Muito bizarro E não venham falar pra mim que é... Olha isso Vocês viram de novo? Os servidores dos caras Não tá aguentando Olha isso, cara Não tá aguentando Que não eu ia falar Não venha falar pra mim que é internet Não conexão Porque, mano, se tem uma coisa que eu investi Olha isso, cara É internet, mano E isso eu tenho certeza que não é Aqui tá rodando full e... Fudido Pra falar a verdade A internet aqui é fudida Não é internet não, cara Joga online todo dia É o servidor dos caras Não tá aguentando Vocês vão ver Ali, ó Vocês tão vendo Olha isso Mano, tá ridículo E tem aquele lance, né? De pegar... Uma... Key Três keys, né? Pra você doar aí pra amigos jogar Eu tô até com vergonha Que eu comentei com os meus amigos Que o jogo era incrível demais E pá E não sei o quê Mas, velho Na prática Essa demo, tá? Não tô falando do game final Até porque eu não vi Mas isso que eu tô jogando aqui Dá vergonha Olha isso Olha isso, galera, ó Eu caí no chão Voltou os segundos Eu tava lá em cima voando de novo Cara, é... Olha aí Cara Olha aí, galera De novo Mano, tá muito ruim Tá muito ruim Tá muito ruim A minha experiência foi horrível Eu não sei a de vocês E eu queria de verdade Que vocês comentassem aqui Trocassem ideia comigo Pô, Calil, olha No meu caso O bagulho tá ruim também Ou tô conseguindo rodar lisinho O problema deve ser aí Ou só no Playstation Que eu tô rodando no Playstation 4 Pro Não é pra tá zoado desse jeito, cara Tá muito ruim Olha isso Tá injogável Tá injogável Eu espero que a partir de amanhã Isso aí esteja melhor Eu vou continuar testando E vou procurar trazer pra vocês aqui Gameplay dos 3 dias Olha isso, cara Vocês tão vendo? Olha lá Fica voltando, cara Fica voltando Eu quero trazer os 3 dias de gameplay aqui E os 3 dias de demonstração VIP, né? Entre aspas Pra ver se realmente Eles mudaram alguma coisa Melhoraram Porque do jeito que tá Na boa Não dá tesão de jogar Eu já desisti, mano Já Só gravei isso aqui Pra mostrar pra vocês mesmo Já desliguei Já fui jogar Resident Evil Tá ligado? E... É sério Eu quero saber se com vocês Isso tá acontecendo também Bem, a comunidade em geral Pelo que eu pude pesquisar Está enfrentando coisas semelhantes Mas aqui na comunidade Eu não sei quem tanto comprou Que nem eu Fomos lá, né? Já de cara aí Peito aberto Gastou seu dinheiro aí Sem antes ter jogado Então... Bom Feliz é aqueles que Vão esperar A beta perta, né? Pra poder ter certeza aí De onde gastar o seu dinheiro Mas enfim O jogo tá bonito O gameplay tá... Tá... Difícil no início Mas beleza Ok É costume Mas... A demo Tá um lixo O primeiro dia da demo Tá um lixo EA Bioware Melhorem isso aí, cara Vocês, né? Por serem aí... Ou melhor, é EA, né? Por ser uma empresa Tão martelada Tão mal falada Com as experiências que tivemos aí Nos últimos anos Pô, cara Tinha que entregar Algo de primeira Primícia, cara Mas não Cagaram de novo Bom Aquele lance de A primeira impressão É a que fica Cara, eu tenho... Olha Eu torço Para que isso não aconteça comigo, cara Que esses bugs da demo Essas coisas aradas todas aí Realmente não tenha nada a ver Com a experiência final Quando o jogo sair daqui Um mês Né, não? Bom, galera Não se esqueça Eu nem vou pedir like, tá? Eu nem vou pedir like Para vocês É mais um vídeo De desabafo mesmo E... Mas, por favor Não dê dislike, tá? Às vezes a galera fala Puta, eu tô com raiva também O jogo tá uma bosta E dou dislike Não, cara Vai lá reclamar com a EA Não aqui no canal, beleza? Não dá dislike no vídeo Porque você dando dislike no vídeo O YouTube tá entendendo Que o vídeo é uma bosta Tá certo que não tá um vídeo Bom pra caramba mesmo Tá uma merda Mas... Não precisa demonstrar isso No dislike não, tá bom? É... Eu quero mesmo a opinião de vocês Por isso que eu fiz isso aqui E pra mais desabafar, valeu? Um abraço Tudo de bom Esperamos que amanhã Seja melhor isso aí Valeu! Tchau 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 Obrigado.